Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita muito facinha, que é uma salada califórnia. Gente, eu resolvi gravar esse vídeo porque, como vocês sabem, eu estou tentando ficar mais saudável, me alimentar direitinho para conseguir um corpo mais legal. E eu até tentei várias vezes entrar nessa vida de alimentação saudável, só que geralmente é aquela coisa que a gente já bota na cabeça, que é batata doce e frango, uma alimentação bem restrita e eu não aguentei, gente. Eu não aguentei comer sempre a mesma coisa, sabe? Eu queria variar, eu queria comer coisas diferentes, então eu não consegui manter a dieta. E agora eu estou buscando alternativas, tentando fazer coisas diferentes para estimular, né? Para a gente ver a comida bonita, para comer coisas diferentes e mesmo assim estando saudável. Por isso, eu vou fazer alguns vídeos, esse é o primeiro, mas eu vou tentar gravar outros vídeos para vocês, dando opções de saladinhas ou uma comida mais saudável e saborosa, tá? Essa salada é bem facinha de fazer e eu vou usar só esses ingredientes. A gente não vai precisar... Já deixei tudo picadinho para facilitar, né? Então eu só vou misturar e mostrar para vocês o resultado final, tá bom? Então para fazer essa salada, vocês vão precisar de duas bananas picadinhas em rodela, meia cebola picada, um tomate picado, uma colher de salsinha picada, uma latinha de atum, essa daqui é o atum sólido em óleo, mas é um atum sequinho, tá? Você escolhe o atum. E acho que foi meio... Na receita original são duas xícaras de abacaxi, mas depende do tamanho do seu abacaxi. Aqui eu usei meio abacaxi, tá? Aqui eu usei um suco de um limão. E aqui, gente, vai ser sal, pimenta do reino e azeite a gosto, tá? Então agora eu vou misturar tudinho aqui para vocês. Eu vou fazer aqui nessa saladeira. Então eu vou misturando aqui para vocês verem como é que vai ficar. Então vem comigo. Então, Belas, já prendi o cabelo, coloquei o avantal e vamos colocar a mão na massa. Antes de a gente começar, eu esqueci de falar para vocês que essa quantidade dá para servir duas pessoas, tá? Então assim, é para duas pessoas comerem bem. Mas se você quiser fazer para mais pessoas, é só você aumentar a porção, tá? Só você dobrar, se for para quatro, e aí você faz o seu gosto, tá? Outra coisa é que como essa salada já tem a proteína, a gente já vai usar o atum, então é uma refeição completa. Você pode comer só a saladinha e mais nada, tá? Então essa receita, essa salada, ela é boa para aqueles dias que você está bem inchada, sabe? Que no final de semana você comeu demais e quer dar aquela desintoxicada. Então você pode preparar ela, que é uma refeição bem levinha e incompleta, tá? Então vamos começar, gente. A primeira coisa que eu vou colocar vai ser a banana. Então, ó. Só colocar a banana cortadinha aqui dentro. Agora vamos para o abacaxi. Não tem ordem não, tá? Tá? Então, gente, estão vendo como é facinho? É só picar os ingredientes e misturar. Cebola. A salsinha. O atum. Aí eu vou colocar aqui o suco do limão. Um pouquinho de pimenta do reino. O azeite. Se você gosta bastante de azeite, você pode colocar mais. E por último, o sal. O sal eu vou colocar só uma pitadinha, tá? Só um pouquinho. E agora, gente, é só misturar. Você mistura tudo. E tá pronto, gente. É só isso. Então, ó. Misturamos tudo. E ela fica assim. Aí você vai e coloca nos pratos e serve. Agora eu vou botar no prato e vou experimentar junto com vocês, tá bom? Então é isso, meninas. Esse é o resultado final. Você pode colocar uma salsinha, tomate pra enfeitar o prato, pra ficar mais bonito. E como vocês viram, uma saladinha bem leve, bem facinha de fazer e muito saborosa, tá? Pra acompanhar, você pode servir um suco verde. Esse aqui é um suco de laranja, couve e agrião. Então, comida bem light, bem saudável e detox, né? Então, vamos experimentar. Então, Belas, ficou uma delícia. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se inscreva aqui embaixo no meu canal. Me sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Aqui é um copo de um suco de um limão. E vem comigo. Ficou madeira. Não consigo. Tchau!